e aí mandei um super chat lá você falou do meu cabelo azul na cabelo azul não é só uma touca aproveitando que estava falando sobre a Royal a gente tem falado sobre a Royal esses dias aí eu tenho pesquisado muito sobre a marca nem falei que amanhã eu vou lá ver as outras 650 eu tô com uma 350 aqui durante um tempo que é do meu estúdio e tô ficando com ela aqui e usufruindo da 350 igual o meu caso que eu contei ontem como eu pego uma estrada daqui até Belo Horizonte ela não atende bem na estrada o limite é 110 pelo meu peso e a moto ali eu acho que ela não atende bem mas enfim nosso papo aqui eu queria ter com você sobre a Royal é visto que o segundo maior mercado mercado da Royal é o Brasil então temos tudo essa quantidade de vendas e tudo mais não tô falando só da não tô falando só da da sobre meteoro porque eu como publicitário né eu te gosto de fazer as pesquisas e consegui até entrar em contato com a Argentina e nem na Argentina tem a sobre meteoro então é um problema geral mesmo pelo jeito mas enfim o Brasil sendo o segundo maior mercado porque as coisas demoram tanto a chegar aqui você veio de outros lugares já tem Shotgun agora a Argentina já tem Himalaia 450 a tem uma outra 150 agora que eu sei seu nome dela porque o Brasil tem toda essa demora sendo que aqui tem esse mercado de venda tão grande você consegue explicar isso para a gente consigo aqui tá meu querido preciso explicar como eu falei que sou publicitário trabalhei muitos anos com uma fabricante né de carros aí não vou falar marca mas que hoje tem uma fábrica na Argentina tem no Brasil também que a maioria das coisas aí na Argentina a gente sabe como é que essa questão de mercados né então essa sua fábrica de carro até né muita coisa dela tá deixando de ficar no Brasil indo pra Argentina a gente sabe porque essas questões de mercado e tudo mais mas a questão da Royal fica essa dúvida um cheiro meu querido obrigada cheiro Valério acho que você é meu conterrâneo você tem um sotaque de baiano enfim tá em Minas Gerais um beijo Valério muito obrigado pela pergunta excelente você vai me dar oportunidade de responder isso também é existem vários fatores tá é eu vou eu vou citar fatores que estão na camada superior tem fatores que estão na camada mais profunda e que eu não tenho como é confirmar dizer ó é isso também mas eu vou citar os os fatores nas camadas inferiores tá bom primeiro os fatores que estão na camada superior porque que nós nós sem nós no Brasil sendo o segundo mercado que mais consome Royal no mundo nós somos tão desprezados assim pela matriz a palavra é essa né desprezo mesmo porque que nós somos tão rejeitados a gente recebe sempre com muitos meses de atraso às vezes anos de atraso isso é um absurdo né tipo teve moto aí que demorou um ano pra chegar é a Himalaya mesmo é vai vai ter aí um atraso de um ano um ano um ano um ano mais de um ano foi lançada no ano passado e vai vai chegar aqui no Brasil com um ano mais de um ano de atraso e primeiro motivo disso e é o motivo mais é mais contundente e a culpa é nossa e somente nossa nossa que eu falo como país tá nossa é o sistema de é o regime CKD que é o sistema de importação dessas motos é o modelo de importação que é é imposto imposto mesmo pelo nosso país então o protecionismo no nosso país ele impõe que as montadoras para terem benefícios fiscais isenção de alguns impostos e que elas possam vender essas motos com uma lucratividade é possível para operar aqui no Brasil elas precisam importar essas motos no regime CKD completamente desmontada então essas motos elas chegam no Brasil cada moto chega desmontada em kits eu não vou entrar em detalhe como é que é esse kit é roda kit é motor separado ela vem toda desmontadinha são kits são kits nos containers vem vários kits do modelo tal do modelo tal então é uma exigência é uma imposição é um imposto aqui que todas as montadoras que queiram se beneficiar das isenções fiscais e de impostos que operem em Manaus na zona franca de Manaus elas precisam importar as motocicletas no regime CKD as que fabricam partes das motos precisam também nacionalizar peças brasileiras peças fabricadas no Brasil a partir de 10.001 unidades abaixo de 450 cilindradas acima de 450 cilindradas 451 cilindradas a regra é outra e aí você não precisa ter tantas peças nacionalizadas mas motos abaixo de 450 cilindradas você tem um limite de até 10.000 motos sem nacionalização todas no regime CKD todas as motos sem exceção precisam vir no regime CKD para terem isenção de impostos as montadoras que trazem motos sem montadas ou completamente montadas pagam imposto por isso que algumas montadoras no início trouxeram motos completamente montadas a Bajad recentemente quando fez a alteração das três velas para uma vela ela começou a trazer as motos completamente montadas de lá da Índia a dominar 400 então elas vinham praticamente num berço sem o retrovisor sem alguns detalhes bolha e tal elas vem numa caixinha e vem num berço toda montadinha então simplesmente eles tiram do berço e enroscam lá a coisa e liga ativa a moto bota fluido e tal e vai paga mais imposto ela fica aí esse imposto é absorvido pela Bajad da Índia a Royal fez isso nos seus primeiros quatro anos de operação quatro cinco anos de operação a Royal fez isso 100% tá fez por cinco anos a Royal fez isso ou seja a matriz botava dinheiro isso é um alto custo operacional para as montadoras então só esse regime CKD essa imposição gera muito custo operacional para as montadoras Matiu Chico mas você não tá dizendo que o CKD não diminui o imposto mas gera custo para a fábrica lá na Índia lá na China se for uma fabricante chinesa e esse é o problema esse é o maior problema do nosso país quando a gente fala de importações para essas montadoras porque elas não estão habituadas a fazer esses kits elas não estão habituadas principalmente as indianas e as chinesas a única montadora que já tem sete anos de experiência trazendo motos no regime CKD e que faz isso muito bem é a Hauju Hauju já faz há sete anos uma das empresas que eu tenho que dizer para vocês que tem uma excelente expertise trazendo motos há sete anos e sem problemas sem maiores problemas é a JTZ JTA agora recentemente né JTZ Grupo Toledo traz Hauju há sete anos CKD e impecável a gente não vê problema com motos da Hauju mas essas motos da Hauju elas poderiam vocês poderiam ter outras opções de motos por que que não tem? porque o custo operacional também é alto você tem que trazer essas motos desmontadas você tem que ter pessoas montando aí vem a questão de gerar emprego é importante porque tudo isso é para gerar emprego tio Chico por que que essas motos vêm desmontadas? eu preciso me aprofundar um pouco mais isso vai ficar bem longo o vídeo vai ficar longo porque eu prefiro explicar as coisas do que simplesmente vomitar e vocês não entenderem nada então senta que lá vem a história por que que os kits são obrigatórios tio Chico? por que que o Brasil impõe isso? para gerar emprego e é importante isso então quando você tem kits além de você afunilar a questão do protecionismo você gera problema para que as montadoras gerem emprego o que que é o problema? peças desmontadas pessoas para montar essas peças gerar emprego na Zona Franca de Manaus então tem que ter gente para montar por isso que a gente vem para onde montagem entendeu? é por isso podia ser problema de montagem vindo lá da fábrica mas essas motos são montadas aqui nos kits então os kits vêm para cá as pessoas estão lá na linha de montagem Honda tem isso Yamaha tem isso todas as montadoras tem isso que tem montadora lá por isso que é montadora não é fábrica quando a gente fala fábrica as únicas montadoras que fabricam partes das motos Honda e Yamaha só Honda tem fábrica ela fabrica algumas peças fabrica mesmo fabrica solda fabrica pinta a Honda tem esses processos por que? porque a Honda passa de meio milhão de motos vendidas tem uma regra lá na SUFRAMA que é a autarquia que comanda tudo isso lá na Zona Franca de Manaus nessas regras que é tipo uma gamificação com pontuações é um negócio muito complexo que funciona como um game todas as montadoras elas participam de um grande jogo que elas precisam pontuar de acordo com a quantidade de motos vendidas e cada pontuação quanto mais elas vendem mais elas tem que nacionalizar peças esse é o jogo a Honda ela está no topo da cadeia de gamificação então ela vende muita moto ela precisa nacionalizar quase tudo da moto mais vendida que é o motor de plástico e aí ela pinta solda ela tem fundição ela tem um monte de coisa lá mas outras peças não são 100% das peças fabricadas no Brasil tem muita peça que vende fora tá gente eu garanto a vocês tem muita peça não é 99% fabricado no Brasil não eu digo que tem um percentual razoável de peças fabricadas fabricado no Brasil mas um percentual tão alto quanto é de peças que vem de fora que são montadas aqui no Brasil são fabricadas na Ásia tá bom China principalmente tá certo eu estou falando de Honda do Brasil e Yamaha também nem fabricada no Japão são é mais na China e vem pra cá tá então entra nesse processo de CKD também então não pensem que Honda não entra nesse jogo então tudo isso gera emprego mão de obra é importante pra fomentar a nossa economia tá tudo certo mas isso gera um problema lá na fábrica lá na Índia quando a gente fala de Bajaj tá sendo mais específico quando fala em Royal essas montadoras essas fábricas lá na Índia elas não sabem fazer isso elas não têm esse hábito elas não têm um time qualificado só pra pensar no Brasil porque outros países não têm essa mesma estratégia do Brasil poucos países têm tem vizinhos nossos que têm isso mas isso é coisa muito nossa do nosso protecionismo outros países têm outras outras formas de tributar de taxar mas sem gerar tantos entraves tá então isso é uma coisa muito específica do nosso país então quando essas fábricas elas olham pro nosso mercado elas fazem assim Brasil putz vamos ter que fazer um time pra poder separar os kits desgraça desses brasileiros só que o cara tá falando em chinês só que o cara tá falando em indiano ele bufa brasileiro em chinês ou indiano essa é desgraça enchendo nosso saco vai ter que aumentar o custo de produção contratando gente pra fazer os kits essa é desgraça desses brasileiros e a gente ainda tem que subsidiar a moto pra esses demônios é isso que o indiano pensa aí o que que ele pensa vamos o Brasil ele é um é um mercado que a gente podia dar um tempinho aí vamos focar no mercado europeu que dá mais dinheiro os caras pagam pagam sorrindo vê as nossas motos como moto sabe aquelas motos olha que moto bonitinha é baratinha olha se quebrar a gente troca rápido olha tão bonitinha os europeus olhando assim que é boa a gente troca é tão barato americano olha assim fala essa desgracinha indiana olha tão divertida quebrou a gente vai ali troca rapidinho é assim gira mais não gira com a mesma quantidade que o Brasil mas gira mais lucrativo mais rápido menos burocrático entenderam esse é o pior problema e aí vamos pular pro outro problema imposto que eu já falei imposto a desgraça e aí por último pra acelerar porque o pior problema mesmo é o kit ckd gente é o que ferra todas essas montadoras do Brasil é gerar esse kit lá com o fabricante o fabricante não sabe fazer isso direito então você tem que mandar um brasileiro pra lá tem que mandar um brasileiro do time da fabricante chegar e sentar com os chineses sentar com os indianos explicar o que que é a desgraça do kit explicar as regras da suframa que só tem burocrata estúpido lá na suframa só tem burocrata idiota que não anda de moto e que cria regra estúpida um game estúpido aí tem que mandar um cara que é especialista em regras da suframa lá pra índia lá pra china esse caboclo vai ficar meses lá é sério você já parou pra pensar o custo que a fábrica tem pra cuidar de um funcionário lá na china pagando hotel alimentação transporte é alto ah mas é só um tio Chico ô amiguinho para de ser trouxa é custo fora os cuidados você tem que ter um funcionário que tá fora do país e esse funcionário ele tá lá 100% pra poder orientar esses chineses e indianos como se fazer um kit de acordo com as regras brasileiras e cada vez que você vai ter um modelo novo tem que mandar o caboclo de novo e cada vez que você for comprar um lote novo deu problema no lote manda o caboclo de novo lá é isso gente quer ver outra coisa horrível fuso quando dá um BO os caras tem que ficar de madrugada aqui hora extra tá lá conversando com os caboclinhos pra poder dizer olha aconteceu isso fuso tem que estar esse horário duas horas da manhã falando com os caras lá da china vocês entendem e da índia então tem muito custo envolvido não é uma coisa simples e aí imposto e por último e aí vamos agora fechar tem outras coisas mas eu tô tentando ser o mais objetivo possível agora o que tá mais lá embaixo na parte menos visível é o foco do mercado o nosso mercado de acordo com uma aula que eu tive com o meu mestre e eu tenho meus amigos também são meus colegas lá de curso a gente tem um curso bastante relevante sobre a indústria de acordo com o plano que nós vimos é um plano público tá é público isso aí tá bem difundido na rede da ronda a ronda ronda japão ronda japão ronda global ela dividiu o mundo e a ronda você toma como referência o que a ronda pensa não é porque a ronda é melhor de todas mas o que a ronda pensa é padrão pras outras montadoras é o que eles pensam da gente tá eu vou fechar bem rápido qual o raciocínio eu vi isso tá é um plano da ronda plano global até 2045 ou 55 é uma coisa do tipo tá eles tem um plano de eletrificação provavelmente esse plano mudou tá isso eu vi no ano passado mas foi ano retrasado não me recordo mas mudou provavelmente isso tá até avião eles trabalham até com motor de avião um monte de coisa tá até aviação mesmo eles estavam planejando 2055 ou 2045 ter tudo elétrico agora eu não sei como é que tá mais né com esse negócio de eletrificação e aí eles eles segmentam o globo o mundo em prioridade mercados prioritários certo mercado prioritário norte-americano europeu aí vai pro eu não lembro a ordem tá aí você tem o asiático você tem o asiático é um mercado muito forte pra eles mercado europeu americano tem a a oceania sabe o nosso mercado o Brasil tá o nosso mercado sabe qual é a colocação do nosso mercado última junto com os africanos em prioridade eu não estou brincando vamos ficar tristes não é pra você ficar triste mesmo a Honda ela enxerga o nosso mercado como mercado o último mercado na ordem de prioridade deles isso está difundido tá eu não tenho tio Chico me manda o link eu não lembro do link tá mas tá aqui quem estuda isso mercado exterior quem quiser pesquisar mais de plano da Honda até 2045 pesquisar aí no Google o que vocês vão achar tem isso aí é uma broxura que eles tem vários planos deles tanto pra carro pra moto eu vi isso tá gente é um plano da Honda mas eu não me recordo eu não tenho aqui agora mas eu posso até pedir pro mestre de novo pra ele me mandar pra eu poder mostrar pra vocês aqui esse plano e fazer um vídeo específico disso e a Honda ela acaba nos dando mais ou menos um panorama do que as montadoras veem no Brasil é um mercado extremamente burocrático difícil caro de se operar pouco competitivo Honda é líder mas as outras enxergam um mercado pouco competitivo difícil de entrar muito protecionista muito fechado em si mesmo cheio de burocracias e entraves e com a população que não tem poder de consumo então o que eles fazem nosso mercado é como um mercado africano é a mesma coisa é um mercado muito difícil de se operar então nós ficamos na última posição se não me engano são cinco ou seis itens são seis setores de prioridade o nosso tá no último junto com a África essa é a nossa prioridade para o globo a Royal pensa assim a Royal ela quer lucrar então por mais que nós sejamos o segundo mercado que mais consome Royal todos esses entraves fazem com que a Royal ela avance em outros mercados porque é mais lucrativo é mais rápido e para não esquecer existe também a questão da gestão então a gestão anterior ela cometeu uma série de erros a gestão anterior da Royal Brasil que não é mais a mesma gestão o antigo gestor foi demitido não foi afastado foi demitido foi demitido e tomou decisões extremamente equivocadas e que essas decisões que foram tomadas em 2023 refletem em 2024 e com a nova gestão eles estão trabalhando para que as decisões de 2024 afetem 2025 e na minha opinião essas o reflexo disso em 2025 será positivo pelo que eu conheço do time que está agora trabalhando pelo que eu já conversei com eles e pelo que eu vejo de potencial da Royal que é positivo então são reflexos que demoram 12 meses 365 dias para ocorrer tudo que vocês estão vendo em 2024 essa tragédia que houve com a Royal que também tem coisas que fogem do controle da antiga gestão que foi essa questão logística que realmente atrapalhou e tem atrapalhado todas as montadoras todas então neste caso de logística frete eu recebi uma informação ontem de uma fonte minha do setor logístico de comércio exterior da indústria da indústria geral o container estourou para 18 mil dólares em algumas situações eu estava falando de 13 este mês de setembro bateu 18 tá eu nunca vi isso nem pandemia tá nem pandemia eu vi o container bater 18 mil dólares bateu tá a gente está fora de pandemia então isso foge do controle da decisão feita pela gestão incompetente anterior então nesse caso eu não posso colocar a conta para eles mas decisões como lançamento de super meteor lançamento de malanha lançamento da hunter que foi atrasado de propósito poderia ter sido lançada antes e aproveitar o hype da cb300f de um monte de moto podia ter sido lançado antes não lançaram porque não quiseram a moto já estava homologada então decisões erradas equivocadas querendo ganhar muito dinheiro lucrar muito na cabeça do brasileiro o brasileiro não aceitou ano passado a Royal tomou um chorio de fogo porque não vendeu no último trimestre eles tiveram que queimar estoque botar um preço pra baixo venderam moto o ano todo no valor absurdo em 2023 eu critiquei muito chegou no final do ano pediram a Rego botaram o preço lá embaixo mas o brasileiro já estava sem saco já estava pé da vida com a Royal e aí quicaram o cara nesse ano botaram pra fora demitiram o antigo gestor colocaram a gestão nova que agora está limpando a casa e demora gente demora mesmo como eu disse reflexo da Royal só em 2025 e a minha aposta vai ser positiva então fora todas essas questões o nosso mercado pra todas as montadoras está no último das na última das prioridades tudo isso culpa do Estado brasileiro o poder subiu 1,4 economia tá crescendo moto nova eu tô querendo mas será que tá valendo dinheiro no bolso sempre bom mas preço sobe fica ruim as montadoras tão de olho querem achar cara até o fim economia vai subindo consumo vai flanteando moto nova tá chamando mas o preço tá quebrando será que eu vou conseguir a moto que eu tanto quero ou vou ficar só na vontade e o preço seguir eu espero sobe o pib sobe o preço meu sonho fica incerto cada dia mais distante moto nova num deserto economia vai subindo consumo vai explodindo moto nova tá chamando mas o preço tá quebrando economia vai subindo consumo vai explodindo moto nova moto nova tá chamando mas o preço tá quebrando До новых встреч ontem Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto